O famoso tá piscando, tá gravando Rapaziada, meu motoboy, o cara do capacete vermelho Fazer mais uma entrega aqui Pra atendente do mercado açaí É, atendente sim, ué E nessa não, fi, comprou e a gente vai entregar, ué Deixa eu cortar esse cara aqui, pra gente conseguir falar um pouquinho mais Vou no mercado açaí aqui do Cochipó Entregar um bolo de pote pra moça lá Vamos ver se vai dar pra gravar esse vídeo até lá Porque é o tempo, vai descer água Já tá escuro, eu não gosto de filmar à noite Eu até pensei em fazer entrega noturna Olha esse carinha aí, vamos ver se ele vai assustar Fala parceiro Só de boa Não deu de assustar o cara Porque com essa mão aqui é meio embastado Vamos que vamos, vamos lá fazer essa entrega aqui rapidão Vai ficar um vídeo curto Pessoal, eu tô com a intenção de começar a fazer os vídeos mais curtos, tá É lógico, quando a entrega for um pouco mais longe Fazer os vídeos mais compridos Porque eu tenho notado que o pessoal tem assistido Mas quanto mais curto, mais o pessoal assiste Então vamos fazer os vídeos mais curtos daqui pra frente Vamos ver né pessoal, porque a gente falamos certas coisas depois Acontece outra totalmente Esse aqui é o celular que eu gravo Que eu gravo rios né Vocês já estão acostumados aí ver meu celular passando na tela Ficar aquela, no seu nome daquele bagulho lá que aparece Quando uma câmera filma um celular Eu sei que alguma coisa sim Porque eu vi o rapaz comentando Na verdade eu vi o vídeo dele com o celular dele passando e ele comentou Então eu achei que o defeito era no meu Eu já ia lá reclamar Porque eu troquei a película na época Película não, troquei a tela Que quebrou toda a tela Molhou rapaziada, na verdade Minha filha lavando a casa Eu coloquei o celular no chão Ela foi lá e toma Mandou água pra cima E aí eu fiquei uns dias sem celular Eu comprei esse aqui Usado Olha esse aí, vamos perguntar se ele é policial Ele tem cara Onde eu de conversar com ele não É palmeirense Palmeirense é meio zangado Ainda estão com a piada do Mundial Não vou falar de futebol aqui Mas eles ainda estão engasgados com a piada do Mundial Esse aí é o cara do Palmeiras Você vai zoar com ele Pode ficar bravo Então deixa pra lá Então é isso aí pessoal Já estou quase chegando aqui Aqui já é a Avenida Fernando Corrê Fernando Corrê da Costa Como ele está nela aqui A tiozinha aí está segurando o carro Quando eu abro aqui Aí o áudio está um pouco mais ruim O pessoal já está colocando a bag ali E aí parceiro Tranquilão? Tamo junto Falou Aí tem as pessoas que são de boa pra caramba Cara, todo mundo é de boa Você conversa com todo mundo Todo mundo ri, brinca São os caras da internet aí Que matam todo mundo Que eles ficam É que eu vou matar Que eu vou dar tiro Pá, 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 pá Você não sabe nada Mas é, todo mundo brinca Cara, cara É bom demais A pessoa passar Brincar com você Lógico Uma brincadeira saudável A gente não Tira onda com a cara de ninguém Brincadeira saudável Vem, meu parceiro Pá, pá, pá Pessoal mostra, cara Só estou aqui atrás desse carro Aqui Porque eu tenho que entrar aqui E tem um radar Vem aqui, tá Vem aqui Eu tenho um radar de 60 Deixa eu abaixar aqui Reduzir um pouquinho E vamos que vamos Eu não sei se Eu vou chamar a moça Porque na verdade Eu vou ter que mandar mensagem pra ela Se eu vou gravar Ou não Estamos chegando aí Aqui Supermercado Açaí Ah, meu celular Tá aqui dentro da Da bolsinha Deixa eu pegar aqui Vamos parar bem aqui Aqui mandar mensagem Pra doninha lá Então é isso aí Pessoal Deixa eu ver aqui Desligar o botóco aqui Por isso que eu não tava falando De zoar o cara Dá pra ver Dá pra ver Zoar pra merecer Zangar demais Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Cadê Mandar mensagem Aqui Na verdade eu vou apagar Essa parte do celular aqui Pra não dar B.O. Né pessoal Esse dia eu fiz um vídeo Aí O carinha comentou lá Comentou certo Eu nem percebi Que eu tinha mostrado O número da pessoa Mas é isso aí Pessoal Esse é o nosso vídeo De hoje Deus abençoe Tamo junto Até a próxima Se Deus permitir Se você é novo Se inscreve aí No canal Tchau 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 Tchau